Programa Domingo Romântico. Eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes que estão aí curtindo o programa Domingo Romântico através da Rádio Cidade de Campos Gerais e também da Tatari Tari Tata Web TV Rádio através aí do grupo do programa Domingo Romântico no Facebook. E agora neste quarto bloco o momento instrumental com André Rie e o Raise Me Up. Na sequência a querida amiga Sônia Mello com a lindíssima música de Luiz Alberto Machado, Desejo. Depois Celine Dion, Fris Norman e Paulinho Duarte.